E a Alba sediou hoje o Parlamento Feminista da Bahia, o primeiro do Brasil. O evento foi promovido pela Comissão dos Direitos da Mulher Aqui da Casa, presidida pela deputada estadual Olivia Santana, e reuniu parlamentares femininas, prefeitas, vereadoras, artistas e mulheres representantes de movimentos sociais. O evento foi realizado em duas etapas. Veja como foi a parte da manhã no plenário. Mulheres que compõem diversas esferas de poder da Bahia, do Brasil e do mundo, lotaram o plenário da Alba para participar do primeiro Parlamento Feminista do Brasil. Foi com a música Mulher da Minha Vida, entoada na voz marcante da cantora Margarete Menezes, que os parlamentares e as parlamentares abriram os trabalhos. O direito de todo cidadão e cidadã participar de todas as esferas que a nossa democracia permite, então vamos todas abrir os olhos, entrar na política, entrar em todos os cargos de comando nesse país. É preciso. A deputada estadual e proponente do Parlamento Feminista aqui na Casa do Povo, deputada estadual Olivia Santana, reforçou que essa iniciativa tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a importância da presença de mulheres nos espaços de poder. É uma experiência importantíssima. A ex-chefe de gabinete de Marielle Franco, que sofreu tanto com a dor da perda de uma grande vereadora, hoje é deputada estadual e mantém viva, acesa a luta de Marielle. Então esse é um parlamento que dá voz às mulheres e que traz as mulheres de baixo para cima, porque nós temos um lema, que uma sobe e tem que puxar a outra. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Mais mulheres na política, mais mulheres nos espaços de poder. Durante toda a manhã, as participantes puderam conhecer as experiências de mulheres que já conseguiram ocupar diferentes espaços, lideranças ultrapartidárias de vários segmentos da sociedade, executivas, vereadoras e deputadas. Hoje no plenário são mulheres de vários territórios, de várias etnias, mulheres trabalhadoras rurais, mulheres lésbicas, mulheres transexuais, mulheres bissexuais, indígenas, mulheres que eu gosto de destacar assim, elas vêm de lutas. Na verdade nós somos poucas mulheres eleitas, mas cada mulher, muitas mulheres, são protagonistas de processos de luta importantes. Esse é um evento importante, é um marco nessa luta para que a gente garanta que o lugar de mulher é onde ela quiser. A democracia precisa da nossa presença na política. Ao som dos tambores da banda Didá e com o grito de liberdade dessas mulheres fortes, foi assinada a Carta da Bahia do Parlamento Feminista do Brasil. Segundo o presidente da ALBA, deputado Nelson Leal, esse evento é fundamental para incentivar as mulheres a buscarem ocupar espaços de poder. Nós estamos vivendo em pleno século XXI, mas por incrível que pareça o preconceito ainda persiste. Tem muita coisa ainda para a gente ajustar, tem muita coisa para evoluir e acho que eventos como esse são fundamentais para que a voz ou vozes femininas se ecoam pelos quatro cantos, não da Bahia, mas do mundo. A Carta da Bahia do Brasil A Carta da Bahia do Brasil A Carta da Bahia do Brasil